Oi minhas princesas lindas, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês os meus top 4 corretivo baratinho por menos de 20 reais. Se você já gostou do título desse vídeo, já se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Meninas, vocês vão ver sombras porque já está de noite e é o horário que eu consigo gravar pra vocês. Então, vamos começar. Vamos começar pelo mais baratinho, que os 4 aqui são ótimos. Tem aqui que dá até pra usar, dá até pra uso profissional. Então, vamos começar com o mais baratinho, que é o da Luizance. Esse corretivo aqui, esse corretivo foi menos de 10 reais. Ele foi um 8,90, não chegou a ser 10 reais. E ele é um dos meus corretivos favoritos. Ele já tá acabando, pra você ter noção, vocês terem noção. É que como é um plástico duro, não dá pra usar o que tá grudado no vidro, né, no plástico. Mas eu acho que ele já tá quase acabando, sério mesmo. Ó, ele tem esse pincelzinho. E a minha cor é a primeira, é a cor 1. Que eu gosto de corretivo, assim, um pouquinho mais claro pra fazer aquela iluminação aqui. O que que eu tenho pra falar desse corretivo? Ele é um corretivo que dá pra todas as horas. Se você vai pro trabalho, quer uma make básica, ele vai cobrir o necessário. Se você quer iluminar aqui, né, deixar aquela área iluminada, ele vai te atender. Se você quer um corretivo bom, mas com a cobertura leve, ele vai te atender. E ele é super baratinho. Ele é muito baratinho. E é um dos melhores que eu tenho aqui. O segundo baratinho também é o da Dalla Makeup. Que vocês, eu acho que vocês já estão cansadas de eu ver ele aqui no meu, nos meus vídeos. Porque eles também é muito bom. Ele, o meu pai pagou pra mim, acho que foi 12, 13 reais. Eu não lembro que foi meu pai que comprou pra mim. E ele também é a cor mais clarinha devido, como eu falei, da Luzance. É, pra me fazer aquela iluminação aqui. Pra ficar um pouquinho mais claro aqui. E o que que ele tem de diferente do da Luzance? A cobertura dele é um pouquinho maior do que a da Luzance. Chega a ser uma cobertura média. A da Luzance é uma cobertura bem leve. Dá pra fazer camada, mas mesmo assim vai ficar leve. A da Dalla, ele é média e é mais sequinha. Então, se você faz esse lado, por exemplo, por exemplo, você tem que vir já com a esponjinha ou pincel pra assentar. Se você vem com ele, vem desse lado, depois volta nele, ele já secou, aí corre risco de manchar a pele, enfim. Porque ele é bem, bem sequinho. E ele é quase a mesma coisa do Luzance. Se você quer uma pele leve, ele vai te atender. Só que tem a cobertura mais, um pouquinho mais alta, assim. Uma cobertura média. E ele é bem sequinho. Pra quem tem pele oleosa, vai gostar. Pra quem tem uma pele seca, eu já não recomendo. Próximo foi o da Natura Aquarela. Esse Natura Aquarela eu uso em maquiagens profissionais, quando eu vou fazer maquiagem. E ele é muito bom. Ele custou R$19,90. E eu acho que esse daqui já saiu de linha da Natura. Tem um novo. Só que ele dura muito, gente. Ainda ele não venceu. Então eu tô usando ele pra... Pra mim não perder. Ele dá pra você usar tanto profissionalmente, como uso pessoal, porque a cobertura dele não é... É... Alta demais, nem média. Fica entre o meio termo. E dá pra você fazer camadas, pra deixar ele uma cobertura maior. E ele não é seco, nem... É... Oleoso demais, vamos dizer assim. Ele é na medida certa. Dá pra tantos peles oleosas, tanto pele seca. Dá pra usar esse corretivo aqui, tá bom? E tem gente que usa ele até como base. Espalha, assim. Porque ele tem a cobertura muito boa. E ele acenta, assim, com a esponjinha. E não tem risco, que nem eu falei da Dalla. Você passar desse lado, depois passar desse lado. E acabar secando e você não conseguir espalhar. Com ele não tem esse problema, tá bom? O último, que também dá pra uso profissional aí, mas só dá pra peles oleosas, porque ele é feito mate. Ele é bem sequinho. É o da Tracta. A Tracta é basicamente igual o da Dalla, que eu falei pra vocês. Ele é bem, bem sequinho, só que a cobertura dele é alta. Então, pra quem aí vai fazer uma maquiagem dia a dia, vai ver uma diferença que a cobertura dele é bem alta, às vezes não vai gostar. Eu indico ele pra você, tipo, sair uma festa. Ou se você gosta de uma cobertura alta, se joga, amiga. Ele é o certo. Em ele eu paguei R$21,90, quase... Eu não lembro se foi R$21,90 ou foi R$22,90. Mas varei aí de cada cidade, né? Então, minhas princesas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês os meus top 4, meus top 4 corretivos, por menos de R$20,00, que vocês podem comprar, vocês não vão se arrepender, a não ser esses daqui, que tem a cobertura mais sequinha. Não é que não dá certo. Pra quem tem a pele seca, eu acho que já não vai gostar. Aí eu já indico o da Natura e o da Luizano. Tá bom, minhas princesas? Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!